Kathleen, Macedo, Cunhamporanga, do Boi, Marronzinho, mostra sua dança, Índia Guerreira! Guerreira, Guerreira, Tribal, ao som dos cantos de barras, cantas, tambores de maracás, festa no som de Tupá, pra receber a nossa Cunha, Cunha, Corenca! Preparada pra guerra, linda a matéria da terra, linda a matéria da feitura, perfeição da natureza, bela, salvagem, adotar, feria, dança, morena, continuando a lua, todas as fracusas de reserva, é de uma senhora, nossa Cunha, Cunha! Vr 인�ia, podia ver a Gerreira, maravilhosa, Cunham Poranga, índia Guerreira, da feitura, vermelha, linda a deusa do amor, a Cunham Poranga chegou! Cunham Poranga! Preparada pra guerra, unha nativa da terra Mulher fazenda a aldeia, perfeição da natureza Bela selvagem avançar, guerrear, dançar Morem na fortina da luta, todas as tribus a te exaltar Representar o meu clã, vossa poranga cunhão A cunhão poranga chegou, a aldeia é ela A cunhão poranga vai enraçar, cunhão poranga vermelha Índia, deusa do amor, a cunhão poranga chegou Aí está senhoras e senhores, cunhão poranga Com mais uma entumentária espetacular Do artista da terra, Tiago Rodrigues